Fala galera cheguei nesta porra para narrar, mais um vexame mundial, até o vexame tem mundial, e o Palmares, não? Então o sem demora a Egidio arma a jogada pela direita e faz um belo gol para a alegria dos rebaixados, e sem mundial, como vocês podem ver no replay, foi total cagada, sem nenhuma categoria, no lance seguinte Alexandre o banheirista da Silva dá um belo passe para o Alione, parecia o Iniesta, kkkk, Esse gol até minha avó faria, ele comemora como se fosse mundial, uma pena que não é, e nunca vai ser, e assim termina o primeiro tempo do Palmares, sem muitas surpresas, lá vem cruzamento, olhou o gol, olhou o gol, gol da Alemanha, virou o passeio, é mais um gol da Alemanha, kkkk, pra fechar, o banheirista faz esse gol que eu faria de olho fechado, Essa eliminação quer dizer que o Palmares irá continuar sem mundial.